Oi gente, beleza? Vou trazer aqui um WhatsApp que eu recebi, estava aqui, a respeito de concursos interessantes que estão acontecendo no nível ou em nível nacional. Legal? Vamos lá! Mande você também o WhatsApp, tem aqui embaixo na descrição dos links, como é que faz para você me localizar. Este WhatsApp aqui vem do João Ferreira de Manaus, nossa querida Manaus, diz professor, acabei de fazer 18 anos, gostaria muito de fazer concursos na área nacional, concursos nacionais. O que você teria para me dizer? Quais são os concursos nacionais hoje aí? Olha, que interessante, estava até pesquisando sobre isso, localizei aqui uma página e vou deixar essa página lá embaixo na descrição do meu vídeo para você consultar também. Mas olha só, tem muita coisa legal acontecendo, muita coisa bacana que eu vou trazer nesse vídeo, então fique até o final. Se você não me conhece, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Cortes, sou treinador de concurseiro, sou advogado há muitos anos, vivo e convivo na área e respiro concurso público faz muito tempo. Dê uma olhada também aqui embaixo, tem descrição de livros, de uma série de coisas que podem te ajudar. Ó, dê like e acompanha aí. Essa questão que trouxe o João, João Ferreira, né, João Ferreira, é muito interessante porque tem muita gente um pouco perdida, jovem como ele, interessado em fazer uma carreira pública e está meio perdido. Então eu vou trazer aqui rapidamente, claro, depois volta a dizer lá embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você ir lá e ver com mais calma, com mais tranquilidade, sobre os concursos públicos que eu vou trazer agora, tá, só em nível nacional e que eu consegui recolher aqui rapidamente. Ó, nós temos Apex Brasil, que é uma vaga de até R$ 7.600,00 de analista 1 e assistente 1, inscrição até 31 de maio. Estou dando aqui por cima para você depois dar uma olhada lá embaixo. Exército Brasileiro, DSEX, né, para quem gosta de concurso militar, 440 vagas para a escola preparatória de cadetes, exige só o ensino médio, inscrição até dia 14 de 6 de 2021. Marinha do Brasil, olha que legal, 750 vagas para aprendizes de marinheiro, precisa ter o ensino médio incompleto ou o ensino médio total? Inscrição até o dia 13 de junho, 13 de 6 de 2021. Na verdade, esse aqui de analista que eu falei, está encerrando hoje, viu? O de cima, o primeiro que eu disse, está encerrando hoje, dia 31 de maio, é hoje. Exército Brasileiro também, o DSEX, o ESA, 1.100 vagas para o curso de formação e graduação de sargentos, exige o ensino médio ou técnico. Exército Brasileiro também, houve a reabertura de inscrição do dia 7 até o dia 16 do 6. O Exército Brasileiro também, o SFSEX, curso de formação, CFO barra QC e CF barra CM. 48 vagas, esse precisa ter ensino superior, vai do dia 16 do 6 até 4 do 8 de 2021. Outro, Exército Brasileiro também, do ESFCX, 170 vagas, curso de formação, CFO e tudo mais, exige ensino superior. Mesma coisa, no dia 16 do 6 até 4 do 8. Depois, a 9ª Região Militar do Exército, vagas para os oficiais médicos temporários, ensino superior. Tem que dar uma olhada no edital até o dia 1 de julho. O IBAMA, o IBAMA é legal, tem vagas aí para brigadistas, são 90 vagas. Tem que dar uma olhada no período por edital até o dia 3 do 6. É jogo rápido esse edital. Outro do IBAMA também, de brigadista, até o dia 2 do 6, no IBAMA, lá são 90 vagas de brigadista também. De novo IBAMA, 90 vagas, ah não, essa aqui é a mesma coisa até o dia 2 do 6. Dá uma olhadinha lá na descrição do link. O Instituto Chico Mendes, ICMBio, até o dia 11 do 6, de agente de apoio, precisa ter um ensino fundamental, pode ser incompleto. Agora aqui para a gente determinar, Marinha do Brasil, só Marinha do Brasil, nós temos vagas para Capelão Naval, uma vaga, salário de 9 mil reais, ensino superior, até o dia 31 do 7. Depois, 17 vagas para CFO, curso de formação de oficiais, tem que ter nível superior, salário de 9 mil reais, inscrição do dia 19 do 7 até o dia 2 do 8. Depois, de novo, Marinha, são 11 vagas para oficial da Marinha, só ensino superior, 9 mil reais. A inscrição do dia 19 até o dia 31 de julho de 2021. Marinha do Brasil, de novo, 28 vagas para o Corpo de Engenheiros da Marinha, ensino superior. A inscrição do dia 19 até o dia 31 do 7. E por fim, Ciaba e Ciaga, dentro da Marinha do Brasil, formação de oficiais da Marinha mercante, exige ensino médio. Esse é muito legal também, 263 vagas, inscrição do dia 1 até o dia 15 do 6. Veja quantas oportunidades acontecendo, é só você escolher, se você está realmente igual o nosso amigo aqui, interessado em fazer concurso, numa dessas até de área militar, que tem bastante. É só verificar, bem lá embaixo na descrição do vídeo, eu deixei o linkzinho de todas essas notícias para você ir lá e clicar e ir direto nos editais, tá? Então fiz um resumo rápido, evidentemente, o tempo aqui urge, o tempo é rápido, de concursos aí que estão tramitando e que têm inscrições abertas para você se inscrever. Lembrando que tem um que fecha hoje aí, que é aquele primeiro que eu disse lá em cima. Beleza? Então é isso, muito obrigado, inscreva-se no meu canal, obrigado por me acompanhar. É isso, um abraço, até mais, tchau, tchau.